MAMA África FC no ar, um podcast do Ponta de Lança. Salve galera, nós somos do projeto Ponta de Lança e este é o primeiro episódio do MAMA África FC em 2020. Eu sou o Luiz Fernando Filho, um dos membros do projeto e hoje a nossa pauta não poderia ser outra. Começo do ano e a nossa pauta é sobre o Marfinense e a Yacht Ure no Botafogo. Isso mesmo, talvez se você perguntasse alguns anos atrás ou mesmo alguns meses atrás, e se você falasse que faria uma pauta dessas, o pessoal acharia que o pessoal do MAMA África FC estaria louco. Mas não, é real. Yacht Ure no Botafogo e essa é a nossa pauta de hoje, o nosso primeiro podcast do ano. Então para falar desse assunto importante, nosso primeiro episódio do ano, a gente conta com duas estrelas, as duas estrelas do projeto, entre várias estrelas do projeto. Vou começar fazendo um link lá em Minas Gerais, em Caratinga, com o Matheus Soares. Matheus, seja muito bem-vindo nesse primeiro episódio e tu tá em casa. Muito obrigado Luiz, estamos de volta aí nas gravações. Seja a primeira de muitas neste ano e a primeira não podia ser um tema melhor, né? E a Yacht Ure no Botafogo, uma contratação muito interessante. Não só pelo nome, pelo que ele pode representar fora de campo, mas também dentro de campo, porque ele é um jogador muito bom, é um craque. 36 anos, mas ainda pode dar muito o que falar no futebol brasileiro. Assim como foi o Seedorf em 2012, quando chegou, que ajudou muito o time. O Honda também agora na expectativa pela estreia e o Yacht Ure, que pode chegar e fazer uma dupla bem interessante pro Botafogo, óbvio, pros adversários nem tanto, mas é algo que tá deixando todo mundo ansioso. A chegada dele, a contratação, a recepção da torcida e vamos falar sobre isso aí. Valeu, Matheus. Então, fazendo agora um link aqui mesmo, no Rio de Janeiro, logo ele, né? A estrela botafoguense, o principal influenciador botafoguense nas redes sociais, no Twitter. O botafoguense que não conhece o Marcos Carvalho, que agora vai falar. Por favor, reveja os seus conceitos. Seja bem-vindo, Marcos, no nosso primeiro podcast do ano. Obrigado pela extrema generosidade. Generosidade até demais. Cara, é muito bom. A gente tá gravando de novo. Projeto Ponta de Lança. Essa pauta bombástica, né? Ninguém esperava isso. É um movimento que começou mais dentro da torcida mesmo, né? A gente vai entrar um pouco mais a fundo, como essa história rolou aí, mas, por exemplo, depois... E é aquilo, né? Yaya Turei e Botafogo. Como diria Paul McCartney, Son Le Monde que vão rebiar no ensemble. Ó, tô jogando meu francês aí pra receber Yaya Turei. Traduzindo em miúdos, duas palavras que vão muito bem juntas. Yaya Turei e Botafogo, no caso são três, né? Yaya Turei e Botafogo. Mas, enfim... Vamos aí fazer esse programa. Curtam com a gente esse programa, mas não só por aqui, né? Seja o qual for, o agregador que você tá ouvindo agora, você pode me seguir aí nas outras mídias e nas redes sociais, não é, Luiz? Isso mesmo, Marcos. A gente tá lá no mídium, né? No mídium.com barra arroba pontadelanca, onde volta e meia a gente produz alguns textos. Nesse ano a gente ainda não produziu textos lá, mas a gente tem também a ideia de começar a produzir, voltar a produzir, na verdade, textos lá no nosso mídium. Mas também vocês podem nos seguir tanto no Facebook, né? No pontadelancas, colocar lá no procurador. No Twitter, principalmente, é onde praticamente a gente faz a maioria dos nossos conteúdos. É onde a gente praticamente tem grande parte das nossas interações com o pessoal que nos acompanha. E também no Instagram. Então, nos sigam no Twitter, Instagram e Facebook, principalmente, além dos agregadores, no Spotify, no Anchor, no Castbox. Só colocar lá pontadelance que você vai nos achar. Aciona o sininho e você vai ter todo o nosso conteúdo sobre futebol e jogadores africanos. Então, é isso. Já fazendo a deixa, começa agora, então, o primeiro episódio do Mama África FC. Então, pessoal, como a gente já tinha falado no início, na apresentação, a nossa pauta hoje é principalmente sobre a Yacht-Hurré. Yacht-Hurré com históricos aí no Barcelona, The Guardiola, no Manchester City. Ali no finalzinho também, com o Guardiola, mas principalmente com o Pelegrini, campeão da Premier League, na temporada de 2014. E que tem aí o interesse do Botafogo, né? Como se não bastasse trazer o Honda, algumas semanas atrás, agora o Botafogo se interessa pelo Yacht-Hurré. Mas eu acredito também que tem muita gente que também não conhece muito, que não acompanha muito futebol internacional, acaba por não saber, de fato, quem é, ou mais, de forma mais aprofundada, quem é o Yacht-Hurré. Então, eu queria começar com o Matheus. Matheus, para quem não conhece o Yacht-Hurré, quem é esse jogador? Assim, é um jogador, como eu disse, principalmente teve uma visibilidade maior no Barcelona, mas é um jogador aí que tem um histórico bastante palpável, principalmente nas seleções africanas, na costa do Marfim. E eu queria que tu fizesse essa análise inicial aí para o pessoal que está buscando conhecer o marfinense. Então, o Yacht-Hurré é aquele jogador de posição física, aquele jogador que sai da defesa com a bola nos pés, com qualidade ou sem a bola, chega no ataque e faz um gol. Se destacou no Barcelona e no City, com grandes atuações naqueles dois ótimos times, mas também em toda a sua carreira, desde que se plantou na França, no Mônaco também, ele foi um jogador que mostrava ser diferente. Então, é aquele cara que se cuida, se cuidou na carreira e chegou até aqui aos 56 anos. Ainda podendo ajudar muito o time, o Yacht-Hurré é um jogador de muita imposição física, claro que nos seus 66 anos alguma coisa vai comprometer, vai pesar um pouco, mas ele é um jogador que sempre se cuidou. Então, ele chegou até aqui, jogando muito bem, na Grécia, na China, e no Botafogo também ele vai ser um reforço muito importante para o time. Não está chegando só pelo nome, pelo que já foi e conquistou na carreira. Ele realmente vai ajudar. Vai ter toda aquela festa de apresentação, de, sei lá, a torcida vai comprar o barulho como comprou, fez o início, mas quando ele entrar em campo ele vai jogar. Vai ter aquela dificuldade de adaptação no começo, mas assim que pegar o ritmo ele vai ajudar muito o time. E eu vi muito falar sobre projetos do Botafogo, de chegar no G6, ficar na parte de cima da tabela, e com os reforços que chegaram, isso é algo a se pensar sim. É algo que dá confiança, que dá aquele gasto para o torcedor ir para o estádio, apoiar. E agora com mais um motivo, para votar o engenrão e fazer a festa sempre. E o Rê sempre vai entrar em campo disposto a ajudar de alguma forma. Ele é um jogador de muita chegada no ataque com qualidade, tanto sem a bola nos pés, fazendo aquela função de um oito ali, talvez até mais equado agora pela idade, mas vai ser muito interessante vê-lo com roda em campo também. São jogadores que jogaram muito tempo na Europa e sabem os atalhos do campo. E aqui no Brasil, onde a gente tem um futebol que não exige tanto tecnicamente, a gente vê muito jogador vindo de lá para cá, acima dos 30, que basta se cuidar mais fisicamente, para acompanhar o ritmo de quem está aqui, que é mais novo, mas não tem tanta dificuldade assim. Como foi o Seedorf também, quando chegou, logo calma as graças da torcida, encantava ver ele jogar. E eu acredito que não vai ser diferente com o Ato Rê. E vai ser interessante acompanhar essa vida dele aqui no Brasil agora. Isso aí, Matheus. E falando sobre Premier League, o Marcos também acompanha bastante, principalmente o Aston Villa, um torcedor assíduo do Aston Villa, principalmente nas redes sociais. Quem segue o Marcos sabe da paixão dele pelo Aston Villa. E Marcos, você deve ter acompanhado diversas vezes o jogo do Ea Tio Rê nessas temporadas que ele passou pelo City. Se não me engano, foram quatro, cinco temporadas. E o que principalmente o torcedor do Botafogo pode esperar dele dentro de campo sobre a maneira de jogar, estilo de jogo e por aí vai? Bom, o Ea Tio Rê, como é que eu posso dizer? Eu particularmente sou muito fã do Ea Tio Rê. Muita gente vai dizer, agora é fácil falar isso, mas por diversas vezes eu já me peguei parando para assistir vídeos de jogadas do Ea Tio Rê e, como é que eu posso dizer, desfrutando daquele futebol que estava passando ali no vídeo. Porque o Ea Tio Rê é o tipo de jogador que eu gosto muito. é uma coisa mais pessoal. Eu gosto muito desse tipo de jogador de meio de campo, o que a gente chama de volante, mas que não é aquele brucutu. É aquele cara que tem qualidade para sair jogando, que joga de cabeça erguida, que consegue distribuir a bola. e eu sempre gostei muito de jogar futebol também, sendo que eu fui tendo alguns problemas físicos, eu era centroavante, não sei o quê, trombador, fui tendo problemas físicos, eu fui recuando cada vez mais nessa minha vida de jogar futebol para jogar de uma maneira que eu não sofresse tanto, principalmente porque eu tenho problema nos ombros, então eu não preciso combater tanto com a parte superior. e a posição daquele cara que pega a bola, olha o jogo, pensa, distribui, acabei me apaixonando muito por ela e muito em decorrência desses caras que eu gosto de ver jogar, entendeu? Então assim, eu gosto do centroavante que faz o gol, gosto, gosto do cara do drible, gosto, mas cara, como me dá prazer ver um volante que pega, levanta a cabeça e manda aquela virada de bola ou que do nada ele dá um passe que ninguém estava vendo no jogo, sabe? E o Yair Churri ele é esse tipo de cara. E na Champions League, né, pra gente entrar aí nessa parte da Champions League, ele sim, ele destruiu. Eu estava acompanhando, assim, a opinião de algumas pessoas e tal, tem até, queria indicar aqui rapidamente uma sequência de tweets do José Passini, no Twitter ele é arroba José Passini, que ele pegou a opinião de alguns jornalistas, né, que acompanharam a carreira do Yair Churri e, assim, no City falam dele como o melhor jogador que já passou pelo City. Isso não é pouco, sabe? Ele fez parte de uma revolução no City, de um time que estava desacreditado, que não se via em condições de competir com o Manchester, o time mais poderoso, né, e rico ali da Inglaterra e do mundo por muito tempo, hoje em dia parece que o PSG já ultrapassou, mas, assim, ele faz parte de uma mudança de nível, né, ou de patamar, como está na moda falar, do City, fez um número de gols, se eu não me engano, foram 24 gols e ele era volante, né, um jogador de meio campo, né, e, enfim, fez uma temporada jogada excelente e foi eleito, né, o melhor jogador africano nesse ano também, acho que a gente vai falar um pouco mais disso depois, mas, assim, ele foi artilheiro da Supercopa da Inglaterra, né, em 2012, então, assim, um jogador aqui é marcador de gols e, assim, na Inglaterra nós tivemos a possibilidade de ver o melhor de Ayatio Rey, né, o que é futebol jogado em extremo alto nível, muito se falou do Ronda, que é um jogador de calibre mundial, que pode colaborar muito com o Botafogo, mas o Ayatio Rey foi muito acima do que o Ronda jamais foi na carreira, nós estamos falando de jogador de classe mundial que, enfim, fez muito pelo futebol também do seu país e, enfim, acho que a gente vai entrar mais nisso, mas, na Inglaterra nós vimos o melhor de Ayatio Rey e quando a gente vê esses vídeos, principalmente no Botafogo, a expectativa realmente vai lá em cima, né. Ronda também foi muito marcada por lesões, inconstância em alguns times, por exemplo, mas Ayatio Rey ele vai chegar para mudar o status do Botafogo, claro, e também o que ele pode significar para os jogadores que estão ali jogando com ele. Tem todo aquele trabalho de, ah, ele chegou e agora, o que vai acontecer? Ele vai agregar, ele não vai ficar ali só para ficar apegado no nome, no que ele já foi e ele vai chegar para agregar, com certeza, hein. E todos os jogadores, principalmente os jogadores que jogam no meio, ali na posição dele, vão aprender muito. E assim como o Silvio deixou um legado para o Botafogo, não só enquanto esteve lá atuando, mas ele chamou a torcida para jogar junto, ele participou de ótimas campanhas, ótimos jogos e a torcida espera isso dele também. Ele não vai ser aquele jogador vaidoso que chegou ali uma estrela no time, ele vai jogar, ele vai ouvir, ele vai ensinar, então vai ser interessante acompanhar essa trajetória do Yachto Rey no Botafogo pelo empenho dele, pelo que ele vai representar para o Botafogo, que o Botafogo tenha a dar a ele e o que ele vai dar ao Botafogo. Ô Matheus, é interessante também isso de você falar dos jogadores que vão jogar com ele e o que ele pode oferecer ao Botafogo, uma coisa que eu acho que ele pode oferecer inclusive ao futebol brasileiro em geral é a mentalidade de que você não precisa daquele tal volante cão de guarda, do tal volante quebrador ou brucutu, que ele necessariamente tenha que jogar. Eu acho que o Botafogo vai ter a oportunidade de jogar com um meio de campo mais técnico, entendeu? É óbvio que isso exige uma marcação maior de outros jogadores e aí o elenco do Botafogo tem um problema de desequilíbrio, então assim, talvez, eu acho que dá para sonhar com essa meta do sexto lugar que você mencionou até, pensando em Ronda e Tio Rê juntos jogando e elevando esse nível do Botafogo, muito também por conta do próprio nível do futebol brasileiro em si, tá? então não é absurdo pensar por esse lado, mas eu acho que pode o Yair Tio Rê se ele vindo e rendendo bem, você pode criar uma cultura de um jogo diferente, né? Que não seja um jogo totalmente reativo, um jogo que só se preocupa em destruir, mas também um jogo que se preocupa em construir ao mesmo tempo que também tenha o empenho numa marcação, num desarme, num posicionamento mais inteligente, né? Até porque aqui no Brasil também a gente vive muito essa questão do jogador rápido pelas pontas que corre e esse jogador ele é extremamente valorizado quando às vezes ele não tem nem inteligência tática, né? Enfim, deixa o time em situações complicadas, mas o posicionamento do jogador ali do meio de campo que vai saber marcar esse jogador rapidinho e, enfim, e ao mesmo tempo que ele vai estar pronto para construir uma jogada que resulte num gol a partir do momento que ele roubar a bola porque ele tem uma visão fácil diferenciada. Então, acho que ele tem muito a contribuir também com a cultura do futebol brasileiro e, para encerrar essa minha fala, ele pode também ensinar para as pessoas que, assim, ele é martinense, ele não é só africano, né? Porque a gente tem muito essa coisa, né? O africano, o africano, o africano. E se você observar outros jogadores de outros países que vêm para cá, eles são, conseguem ser bem marcados, né? Ah, não, ou não só jogadores como técnico, né? O português, Jorge Jesus, o argentino, Sampaoli, e muitas das vezes a gente vê o africano e a Yatio Rê, né? Ele é martinense, ele é de um país, a África não é um grande vilarejo, né? Onde tudo é a mesma coisa. Então, acho que sirva também para educar a imprensa brasileira, o torcedor brasileiro também nesse sentido, né? É bom frisar também que ao botafoguense não ficar ouvindo a imprensa, que qualquer oportunidade que eles tiverem de desmerecer, de criticar a atuação, de fazer, de encontrar algum defeito, eles vão fazer. E não cabe, sei lá, alguns ainda fazem análises boas em relação ao jogo, ao futebol, mas muitos ainda levam para o outro lado e para poder chamar a torcida bater naquele perfil, naquela página, na pessoa, e é isso que eles querem. Então, é bom eles se blindarem um pouco disso e aproveitar, aproveitar a passagem dele aqui, que ele vai se aposentar em breve, em breve sim, entre aspas. Se vier, vai ser por dois anos de contrato por aí, mas ele vai ajudar muito o Botafogo nesse período. Dentro de campo, demais, mas também fora, na cultura que ele aprendeu lá, que ele traz de lá, de fora, para cá. Assim como os jogadores que vieram de lá para cá e ajudaram o clube a se reerguer, outro clube a se reerguer, ele vai fazer o mesmo com o Botafogo. Ô, Matheus, e nesse sentido aí, às vezes, assim, a gente vê análises que, alguns dizem assim, ah, Yaya Tchurré, vai ser tudo festa, vai ser, porque você tem extremos, você também não pode virar e falar, ah, vai ser tudo festa, com certeza, toda contratação tem esse seu risco, mas tem análises que me parecem nem se preocupar em, assim, ter uma base, né, ah, não, eu acho que o Yaya Tchurré vai vir, vai ser mais do mesmo, o time do Botafogo não precisa de um Yaya Tchurré, ou questionamentos interessantes a respeito da vinda do Yaya Tchurré, mas muitas não têm se preocupado com isso, têm se preocupado em adotar um tom até um pouco mais extremo, justamente para gerar essa, sabe que a torcida do Botafogo está muito envolvida nisso, então, qualquer crítica mais extrema, sabe que vai gerar o tal do engajamento, enfim, e é disso, basicamente, que a mídia tem vivido hoje, mas é importante esse seu apontamento aí. Inclusive, Marco, sobre o que vocês falaram aí, é importante até para a gente situar para o torcedor botafoguense, para o torcedor brasileiro, que o Yaya Tchurré, inclusive, ali para o final da passagem dele, principalmente na passagem do Guardiola ali, que já tinha um desafeto com o Guardiola, desde o Barcelona, e acabou jogando pouco, também tinha uma fase de reestruturação do clube, ele jogava um pouco mais à frente, o famoso 10, vamos supor assim, o tradicional 10, era o jogador do último arremate ali de fora da área, então, para o torcedor botafoguense, para o torcedor brasileiro que deseja saber um pouco mais sobre quais são os principais atributos dele, técnicos, principalmente, é um jogador que tem um arremate muito bom de fora da área, é um jogador que, quem for ver aí, os próprios vídeos aí no YouTube, vai ver que a maioria dos gols do Yaya Toure na carreira mesmo, e principalmente nas melhores fases assim, no Barcelona e principalmente no Manchester City, tu vai perceber que o arremate é a principal característica do Yaya, lembrando também, até para situar o contexto de seleções africanas, da costa do Marfim, o Yaya Toure, ele foi eleito por quatro vezes seguidas o melhor jogador africano da temporada, tanto em 2011, 2012, 2013 e 2014, os quatro anos jogando pelo Manchester City, ele foi eleito o melhor jogador africano do ano, isso a gente sabe, né, analisando aí uma geração que teve Samuel Aitô, Didier Drogba, De Bayor, De Bayor ainda joga, inclusive, né, acertou com o Olimpia, algo que a gente vai recitar um pouquinho mais à frente, não é fácil, né, então, só para destacar também, né, essa questão das seleções a nível africano e da importância do Yaya Toure, né, para o seu povo, né, na costa do Marfim e também dentro do futebol, né, para além dos prêmios individuais, o Yaya Toure também se consagrou campeão da Copa Africana das Nações de 2015, que eu imagino que tenha sido ali o estopim daquela geração, né, dos irmãos Colo e Tio Rê e principalmente da geração que também tinha o Drogba, né, um jogador aí famoso também, já esteve especulado inclusive para jogar no Brasil, mas nunca se concretizou e famoso aí também por jogar no Chelsea. Sobre o estilo de jogo e sobre o que vocês falavam, sobre funções, sobre como ele pode encaixar nesse time do Botafogo, eu queria saber de vocês, assim, de uma forma um pouco mais, um pouco concisa, o Yaya Toure, dentro do esquema tático aí do Paulo Autori, o Yaya Toure, ele conseguiria jogar junto com o Honda? Em que, onde o Yaya Toure se encaixaria no time de hoje do Botafogo no setor do meio de campo? Eu vou começar essa, eu acho que dá para jogar junto, é que o Autori, ele gosta de 4-4-2, entendeu? Óbvio, que aí você tem as variações, né? 4-1-4-1, enfim, você tem algumas variações, mas essa coisa de, assim, ele gosta mais das duas linhas de 4 mesmo, então, eu vejo que ele pode jogar ali, na verdade, não como primeiro, mas de repente segundo volante, entendeu? Com o Honda mais à frente fazendo o 10 junto com o Bruno Nazário, né? Também muito se fala que o Honda, ele poderia jogar também um pouco mais recuado fazendo esse segundo, né? Segundo volante, vamos dizer assim, um cara jogando um pouco mais pelo lado direito ali, que ele também pensaria o jogo, ele começaria o jogo, né? Ele pensaria o jogo não ali no último terço, como o pessoal gosta de falar, mas um pouco antes, ali no segundo terço do campo. Eu acho que tem uma situação que pode acontecer também, de Iaia e Honda fazerem uma troca ali, entendeu? Durante o jogo, Ora o Iaia avança mais para fazer esse jogo, né? ali no último terço de campo, junto com os atacantes, dar aquele último passe, aquele passe por elevação que a gente sabe que ele tem essa condição de fazer, né? Ora o Ronda faz isso. Então, assim, eles podem se revezar no início ali da proposição do jogo, ali no meio de campo, que é algo que o Botafogo tem carência hoje, de como começar o jogo no meio de campo. Então, acho que Ronda e Thuré, eles podem fazer essa variação, esse revezamento durante o jogo. E também nessa última fase ali, de dar o último passe e também de chutar de fora da área, porque tanto Ronda como Thuré tem um bom arremate de fora da área e eu acho que isso cria opções para o Botafogo, que hoje é muito dependente de fazer a bola chegar no camisa 9, no Pedro Raul, que começou bem a temporada, inclusive, mas o Botafogo é muito dependente disso. Então, o Botafogo começa a ganhar mais opções, entendeu? E opções também de uma abertura de bola com mais qualidade para quem chegar pelas pontas, como o Luiz Henrique ou o Luiz Fernando. Você vai ter uma bola chegando mais redondinha, com o jogador com mais possibilidade de fazer um cruzamento melhor ou de tentar uma jogada em velocidade. Então, Ronda e IA, eu entendo que precisam jogar juntos o quanto eles puderem. Não sei se fisicamente eles vão conseguir, eu acho que fisicamente o Ronda vai estar melhor do que o IA e o Rê. Então, acho que ele vai estar mais presente. Mas, eu acho que o quanto eles puderem jogar juntos vai ser saudável para esse time do Botafogo e, enfim, ao longo do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. É bom também analisar quem pode nesse time do Botafogo pode crescer com a chegada dos dois. E eu acho que o Bruno Nazário principalmente, ele, para mim, é o melhor jogador do time. O mais técnico é um cara diferenciado e sempre ele tira alguma coisa diferente no jogo enquanto o time está naquela pressão e não consegue fazer a bola chegar no Pedro Raul, ele faz alguma jogada de efeito, ele chuta para o gol, ele faz alguma coisa e é aquele que você pode esperar mais. Então, a gente acredita que ele possa crescer mais com a chegada dos dois ali, tanto na parte tática ali, mas também para pegar conselhos do que fazer enquanto o jogo está mais propenso ao time se defender e quando o time tiver que ir para o ataque. E também o Pedro Raul que eu gostei muito dele até aqui confesso que vi pouco dele ano passado, mas tenho gostado bastante. Eu vou falar de atitude também. Então, o Botafogo do meio para frente vai ser interessante de ver e estou ansioso também pela chegada do Iaiatio Re. E principalmente, pessoal, falando agora da chegada do Iaiatio Re, falando de forma administrativa, muito tem se perguntado em como o Botafogo vai conseguir se chegar, obviamente, o Iaiatio Re, porque a gente sabe que está bem encaminhado. Hoje foi até noticiado até o Paulo Tuorif já admitindo que teve uma conversa com o Iaiatio Re, explicando muito bem como é o futebol brasileiro, o calendário, como é o contexto da cidade, do Rio de Janeiro. Então, basta ele decidir se vai vir ou não. E principalmente sobre essa questão dessa engenharia econômica feita pelo Botafogo, eu queria saber até de ti, Marcos, e também depois o Matheus, sobre como o Botafogo está tratando essa questão econômica desse salário, questão da venda da imagem do jogador, de como o Iaiatio Re vai ganhar salário a nível econômico e vai faturar e como o Botafogo vai conseguir pagar um jogador com essa pompa internacional. Bom, Luiz, vamos lá. É importante, eu vou tentar ser bem resumido, mas é porque é um pouco completo. É sabido que o Botafogo tem uma dívida aí beirando um bilhão, juntando tudo, as dívidas que vão estourar, as dívidas já estão parceladas, enfim, tudo isso, as dívidas que estão negociadas, um bilhão de reais. E o Botafogo está nesse processo de virar empresa. Uma informação que eu posso falar aqui, e eu vou me limitar a falar o que eu posso, tá, gente? Exclusivo, hein? É, 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 por aí. Mas, assim, é sabido de que o negócio está andando, de que o Botafogo tem conseguido, sim, investidores. tem uma nota na coluna do Anciel Mugóis, essa daí, eu acho que, né, posso falar, porque já saiu a nota, que o Botafogo teria 120 milhões apalavrados com pequenos investidores. O valor inicial, aí, digamos, para dar o start no projeto seria aproximadamente de 300 milhões, tá? Então, faltaria mais uma, mais uma parte, aí, né, aí 280 milhões, aproximadamente. Tá, gente, eu não sou bom de conta, então, né, digamos que seja isso. Não, é, é um pouco menos, né, 180, é isso? 180 milhões. Ninguém é bom na matemática. É, 180, né, 180 mais 120, 300. É, mas existe uma informação de que isso está bem encaminhado. Mas, mas, vamos pensar aí na realidade do Botafogo hoje. O Botafogo, ele reduziu a sua folha salarial do ano passado para cá, e aí muita gente pensou o seguinte, como o Botafogo coloca uma meta de ficar numa posição bem acima do que ele ficou no Campeonato Brasileiro de 2019, quando ele diminui o orçamento de futebol, quando ele diminui a folha, né, de pagamento, a previsão da folha de pagamento. Simples, o Botafogo, ele pagava muito para jogadores que não entregavam tanto assim. O Botafogo, ele pagava 350 mil reais por volta disso para o Léo Valência, porque o salário dele era dolarizado, então, de acordo com o que estava o dólar, de repente, pagava mais ou pagava menos. Pagou 350 mil reais para o Diego Souza, que, por mais que esteja bem no Grêmio agora, ele não entregou aquilo que o Botafogo esperava. E o salário dele aumentaria agora, acho que, se não me engano, para 650 mil reais. O Botafogo pagava um salário um pouco maior ao Cícero, que ele aceitou diminuir um pouco agora o salário dele. Enfim, o Botafogo gastava muito com alguns jogadores. E aí, ele deu uma enxugada e ele traz o Ronda sem pagar nada, o Ronda era livre, né? E o Yair Tchuré também. Óbvio que tem um encargo aí, alguns encargos não, desculpa, tem um custo dessa negociação. Às vezes, vai ter ali luvas, você tem alguma parte burocrática, mas aí que entra os investidores, né? Entraram alguns investidores que toparam a ideia de trazer o Iair, mas não para pagar o salário do Iair, porque não pode, né? Você, de repente, ter o Iair recebendo e o elenco não. Então, eles vão ajudar com a parte burocrática da negociação, digamos assim, com os custos dessa transação. E aí, tem dois nomes famosos aí, que é Felipe Neto e Marcelo Adnet, que toparam essa parada aí. Enfim, tem muita gente que faz piada disso, né? O Felipe Neto e o Marcelo Adnet, que estão, enfim, são dois torcedores. Isso acontece direto em vários clubes do Brasil, né? Mas, enfim, parece que, no caso, isso incomodou algumas pessoas. Eu não entendi porquê. Enfim, o Botafogo, ele tem imensas dificuldades para gerar receita, tanto que a classificação para a Copa do Brasil foi essencial para o Botafogo para pagar os seus funcionários, que precisa pagar, pagar esses jogadores que já estão no clube. Enfim, as coisas estão andando no sentido que o Botafogo pretende, como ele pretende pagar Yaya Ture. Ele aposta muito num crescimento sócio-torcedor que tem crescido, né? O Botafogo, ele bateu aí mais de 28 mil sócio-torcedores hoje, nesse momento que a gente está gravando, sendo que há dois dias atrás ele tinha 25 mil torcedores no sócio-torcedor. Então, essa expectativa até pela checa do Yaya Ture está impulsionando o sócio-torcedor. Então, isso pode ajudar. E o Botafogo espera atrair patrocínios, como atraiu patrocínios pontuais com a chegada do Honda. A venda de camisas aumentou, o Botafogo conseguiu algo em torno de 200 mil reais de lucro com as vendas de camisas do Honda, isso tirando o que ele vai dar ao Honda como percentual. Então, 200 mil reais é basicamente o que o Yaya Ture vai ganhar. Então, assim, a venda de camisas, por exemplo, poderia sim pagar o salário do Yaya Ture. Então, o Botafogo pretende trabalhar muito com patrocínios pontuais, venda de camisa, sócio-torcedor, nessa equação aí de pagar o Yaya Ture nos mesmos modos que paga o Honda. Enfim, para meio que encerrar, o Botafogo ele traz nomes que são capazes de sim de gerar receitas. Porque o Diego Souza não gerou receita porque ele não é capaz de gerar essa receita. O Grêmio, quando contrata o Diego Souza hoje, ele não contrata pensando em gerar marketing em receita. Entendeu? Ele vê algum potencial nele de entregar alguma coisa dentro de campo. O Botafogo pensou em receita com o Diego Souza e não entregou porque ele não é esse jogador capaz. E acho que isso tem muito a ver com a mudança no comando do futebol. Esse comitê que cuida do futebol hoje em dia ele não é a oitava maravilha do mundo, mas ele tem um pensamento um pouco diferente do que o antigo comando tinha que meio que contratava um pouco desculpa se eu estou sendo um pouco corneteiro, não é a minha intenção aqui. A minha intenção é fazer uma constatação dos fatos. Quem acompanhar o Botafogo mais a fundo vai ver isso. As contratações da antiga gerência de futebol eram muito baseadas nos contatos antigos que ela tinha na lista do WhatsApp e fechava contratos muito ruins para o Botafogo. Então, o Botafogo começa a pensar um pouco fora da caixinha. Eu me lembro que ano passado o Fluminense estava anunciando o Ganso. Discuta-se uns gostam mais do Ganso, outros gostam menos do Ganso, mas o Botafogo no mesmo dia estava anunciando Cícero. eu acho que tem essa coisa que é marcante, sabe? É algo que precisa ser visto. O Botafogo está pensando fora da caixa, trazendo jogadores sem clube que vão trazer mídia, o nome do Botafogo está sendo falado no mundo inteiro e principalmente nesse momento que o Botafogo vira SA, ele precisa ser falado no mundo inteiro. e aí você traz o foco para investidores, investidores de diversos lugares. Assim como o City montou um time com peças ousadas em 2011, 2012, o Botafogo vai montando um time com peças ousadas nessa transição para uma nova fase do clube. Enfim, tomara que dê certo, não só porque eu sou botafoguense, mas porque nós precisamos de ver os times que já foram grandes forças do nosso futebol renascerem e aumentar a competitividade dentro do futebol brasileiro dar uma melhorada no produto que é o futebol brasileiro hoje. Esse é o diferencial agora desse Botafogo porque uma coisa é você investir no Diego Souza, não desmerecendo, óbvio, no Diego Souza no meu valência e pagar caro naquilo que não vai te dar retorno. Então você vai ser pagando 200, 300 mil, 400 mil, o que for. A Tchurrei, por exemplo. Muitos vão falar ah, fim de carreira. Não, não é um fim de carreira, ele está vindo para ajudar e vai dar retorno dentro e fora de campo. Então, nesse processo de reconstrução do Botafogo, nesse tanto de mudanças que eles vão passar nos próximos meses, anos, isso é muito importante também. É um salto que eles vão dar, é um incentivo a mais para a diretoria, a torcida e esse é o caminho do time que quer sair das dívidas e conquistar títulos. É se apegar, se apoiar com a torcida e entender que tem saída, que tem como você reverter a situação. Basta a torcida apoiar como está apoiando, comprando a B, comprando a ideia de tudo que a diretoria está querendo fazer e em campo também. Ajuda, empurra lá na hora do jogo, enche o estágio que a tendência é dar certo, sim. Perfeito, Matheus. Eu acho que os dois aí colocaram de forma perfeita, principalmente essa situação, essa engenharia feita pela atual gestão do Botafogo, essa transição e principalmente como o Matheus disse, quem acha que o Ia Tio Rê vai vir apenas como um fator de marketing como a gente já viu em alguns outros casos aqui no Brasil, basta olhar um pouco como foi a história do Seedorf no Botafogo. Também eu acho que foi uma chegada até parecida com essa possível chegada do Ia Tio Rê, mas que também entregou um futebol dentro de campo, entregou qualidade também, então é importante a gente também citar essa questão, porque aqui no Brasil a gente ainda tem essa ideia de que a idade ela define muita coisa, quando na verdade a gente sabe que obviamente o Ia Tio Rê hoje com 36 anos talvez até por questões físicas não caiba mais no Barcelona, no Manchester City pelo nível de competitividade, mas aqui no futebol brasileiro ou em outras ligas mesmo mais alternativas, como ele estava antes até no Olimpiakos, na Liga Grega, como ainda está inclusive, eu não sei se já está como a gente livre na China. Não, ele isso, ele está como a gente livre já na China, ele foi importantíssimo, o time dele jogava na segunda divisão, ele foi importantíssimo ali na questão do acesso do título do time para a elite chinesa e assim, muito também por conta do que ele representa, não só dentro de campo, mas por conta de tudo que ele é, tudo que ele representa, o legado dele no futebol. Perfeito, Marcos, exatamente isso, teve ali um, é um time recém promovido na China que eu não vou falar o nome porque é alguma coisa, King Down, você vai ver lá, você vai colocar Iaietro He o nome do time chinês lá e você vai achar possivelmente que é o Barcelona porque inclusive é um uniforme parecido com o Barcelona mas não é o Barcelona. Inclusive, só colocando o último adendo, o Iaietro He ele só, na Europa, ele só não foi campeão pelo Mônaco, tanto no Olimpíacos como no Manchester City como no Barcelona ele foi campeão de praticamente tudo, pelo menos a nível nacional, até internacional, eu acho que, não sei se chegou a ganhar até uma Champions League com o Barcelona, ganhou de 2008 a 2009, ganhou o Mundial de Clubs com o Barcelona, na Inglaterra ganhou a Copa da Inglaterra, a Supercopa, e também o Campeonato Inglês no Manchester City, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, 2018, ou seja, tricampeão da Premier League, o Yaya Tio Rey. Então, não é qualquer jogador, não é qualquer jogador torcedor botafoguense, e você tem total razão de esperar muita coisa do Yaya Tio Rey, se vier, inclusive, a gente espera até que venha para o bem do futebol brasileiro, até para a Liga Brasileira, acho que o Brasileirão é algo que dá um valor bastante importante, e indo até para as considerações finais, pessoal, sobre o Yaya Tio Rey, a nível continental e tudo mais. O que a gente pode, nessas últimas palavras, dizer para o torcedor brasileiro, para o torcedor botafoguense, do que eles devem esperar do Yaya Tio Rey, se vier para o Botafogo em 2020? Só para completar aqui, a respeito do Yaya Tio Rey e o que ele pode gerar de receita, a camisa do Botafogo é linda, e eles vão vender muita camisa. Já estão vendendo muito com a do Honda, e quando ele chegar também, vão vender mais ainda. Eu queria uma também, porque ela é muito bonita. A capa brincou, as camisas do Botafogo. As de goleiro, as de jogo, de em casa e fora, nossa senhora, é um absurdo. É uma das mais bonitas do futebol brasileiro, sem dúvida. Inclusive, Matheus, já fazendo aí um merchan, inclusive aí se você que estiver ouvindo o podcast aí, quiser se solidarizar com o podcast que fala sobre jogadores de futebol africanos, e caso o Yaya Tio Rey assine com o Botafogo, quem quiser aí nos brindar com uma futura camiseta aí do Yaya Tio Rey no Botafogo para sorteio, a gente está aberto. Só chegar lá no DM aí, do Facebook, do Twitter ou do Instagram, nos chama que a gente sorteia, não tem problema. Fala para ele me adotar também, se ele quiser. É um filho que tem Egito aqui no Brasil, ou na hora. E quais são as suas considerações finais, Marcos? Cara, eu acho que a gente, né, falou bastante, não é só marketing, com certeza. Yaya Tio Rey, eu acho que ele, aqui no futebol brasileiro, ele vai desfilar a sua técnica. Acho que a gente pode esperar aí arrancadas. Está muito próximo de acontecer. parece que é só, e está só acertando com a família os últimos detalhes. Inclusive, dei uma dica para ele lá no Twitter. Falei para, enquanto a madame estivesse na manicure, para ele lavar a loucinha, entendeu? Dar aquela geral no banheiro, passar aquele paninho na sala, com aquele cheirinho bom, que ele vai convencer. Porque ele quer vir, ele está convencido. Enfim, só vai conversar com a família. Então, está muito próximo mesmo. Mas, acho que a gente pode esperar ver boas jogadas de Yaya Tio Rey, ver um jogador de classe mundial com a camisa do Botafogo. Enfim, acho que a gente pode esperar ver o Botafogo com uma agenda positiva. que é algo que a gente não costuma ver, né? Botafogo com a agenda positiva. É um clube que gera por si só, ele mesmo gera a agenda negativa, rotineiramente. Mas, só a especulação do Yaya Tio Rey tem gerado muita agenda positiva no meio da torcida. Então, acho que é isso. Acho que o torcedor do Botafogo pode esperar isso. E, falando aqui rapidinho de Merchan, leiam o texto do Matheus também, que ele colocou lá no mídium dele. O torcedor do Botafogo, ele tem direito de ser feliz, como está sendo feliz só com a especulação de Yaya Tio Rey, né? Então, é isso. Torcedor Botafogo, torcedor brasileiro, esteja feliz por esse momento. Estamos prestes a ver um dos grandes jogadores do futebol mundial, falo aqui sem exagero nenhum, jogando no nosso futebol, jogando no futebol brasileiro, que a gente possa desfrutar disso, né? Desse cara que é, enfim, é um cara sensacional, extra-classe. Acho que a gente pode esperar aí grandes coisas do Yaya Tio Rey no Botafogo. Então, acho que é isso, galera. Muito obrigado aí por esse programa que a gente fez aí, por me aguentarem aí, mais uma vez, falando bastante desse passado. É isso aí. Leiam mesmo o texto. Leiam mesmo, que está muito bom. Esse Matheus... Está melhor que o Universo de Canto. Nossa. Pô. É melhor que eu ouvi sem vídeo de garrafa. Com certeza. Pô. Rapidinho. Vou deixar uma pergunta no ar aqui. Será que, vendo a qualidade do futebol brasileiro, será que ele pode desenvolver a síndrome de Tourette? Nossa. Nossa. É, gente. Para o pessoal... Realmente é hora de encerrar. Para o pessoal que não está acostumado a ouvir o podcast, se acostumem que nesse 2020 vai ter muito trocadilho, principalmente vindo do Matheus e do Marcos. Vocês têm... Olha, se vocês ouvissem as nossas reuniões, vocês, olha, vocês ficariam enojados. Então, já encerrando... Já encerrando esse episódio, antes que seja tarde demais, inclusive, vou agradecendo já aí para o Marcos. O Marcos sempre é uma figura importante aí para a mobilização dos torcedores botafoguenses, acredito que o que o Marcos traz aí nas redes sociais e também como pessoa, como nosso membro aqui do projeto, é um cara muito bem esclarecido sobre as questões do Botafogo. Então, para você que está ouvindo aí, que é jornalista, que é de algum outro canal sobre o futebol, que queira ter uma fonte para falar de Botafogo, do Iaiá Tchurê, o Marcos, Marcos Cravalho, está aí. Qual é a tua arroba no Twitter, Marcos? É a arroba Marcos C numeral 13. Marcos C 13. O Marcos é com U, tá? Só lembrar isso. Marcos C 13. Isso aí, Marcos. Então, já agradecendo aí pela tua participação. Até uma próxima que a gente vai se encontrar logo, logo, inclusive aí agora com o Adebayor chegando no Olimpia, já dando um spoiler que a gente tem um EP aí sobre o ídolo Adebayor, um dos maiores ídolos aí do André Zorzi, um dos nossos, um dos, um do pessoal que já participou aqui, o jornalista do Estadão que já participou dos nossos primeiros EPs aí, o ídolo do Zorzi. Então, para ele que está escutando aí, certamente a gente vai fazer um episódio junto. E, Matheus, muito obrigado, cara, por mais uma, por mais uma participação no nosso podcast. Primeiro de 2020 e, realmente, leiam o texto do Matheus. Vamos postar agora nas redes sociais do, do Pontrelança, no Twitter. Então, vocês acompanhem lá, entrem, leem, deem as palminhas lá que tem que colocar no Medium, né, que é uma espécie de curtir. E até a próxima, Matheus. Valeu pelo espaço mais uma vez. A paciência por me ouvir. E é isso aí. Começamos bem com um ótimo assunto. É algo que tem mexido aí com muita gente, não só os botafoguenses. E está todo mundo ansioso por isso. E vamos falar mais sobre jogadores que virão, poderão vir para cá ainda. E dar esse salto técnico ao time. Hoje é o Botafogo, amanhã pode ser um outro time. então, a gente está sempre aí disposto a abordar esses assuntos. E como a gente mesmo diz, né, sempre diz, é paixão por ousar. Exatamente, Matheus. Já com essa deixa aí, não deixem de curtir as nossas coisas lá no Ponta de Lança, né, principalmente no Twitter, onde a gente tem uma atuação de produção de conteúdo bem bacana. para vocês que chegaram até aqui, inclusive, nesse momento do podcast, compartilha lá no WhatsApp com um amigo, com uma amiga que gosta de futebol acima de tudo, que quer saber um pouco mais sobre futebol alternativo. Nem sempre a gente fala só sobre futebol alternativo, sobre as ligas africanas, que é considerado futebol alternativo, depende muito da subjetividade de cada um. Mas compartilha a ideia, compartilhe o nosso podcast Mama Africa FC, do projeto. Ponta de Lança que vocês não vão se arrepender nesse 2020. A gente vem com muito conteúdo bacana em formato de podcast, de textos. Então, só esperem, assinem aí no Castbox, no Spotify e qualquer outra plataforma aí digital de YouTube, exatamente, nosso canal do YouTube. Assinem lá e é isso, pessoal. A gente vai chegando aqui já no final do nosso programa. Voltaremos em breve, não sabemos quantos, mas voltaremos. a gente sempre volta. Então, siga o Ponta de Lança e você sabe, né? Ponta de Lança, paixão por ousar. Você ouviu Mama Africa FC, um podcast do Ponta de Lança. A gente está começando agora e, tipo, o Wando já morreu. Podia começar naquela parte, assim, manhã de sol, aí continua. meu ia, e aí? Meu, 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 Obrigado.